Ai, perdi com 10 de novo, que raiva desse jogo aqui, já tô me estressando demais, nunca ganho 12 Aqui ó, bolinha de fogo só pra finalizar a torre, ó 3 coroas, cachorro Vamos abrir o balzinho aqui de 12 pra ver o que vem Aqui ó, balzinho de 12, vamos lá abrir, ó, na sua frente aqui, ó Vamos ver se eu venho da área Ah, só bosta, mas tá bom, 12 né cachorro Cê tá bom de chão aí, não consegue ganhar nada, tio Tá achando o que, ó, não ganho Quem ganha o que? Eu nem preciso jogar porque eu já sei que eu vou ganhar Só ganho 12 aqui se eu não consegue ganhar 12, ó Quer postar aí, então, no vídeo? Ah, postar no vídeo o que? 50 conto, então 50 conto? No vídeo, então tá, vamos lá então, aqui ó Salve cachorro Esse é o Matheus Esse é o Renan E esse é o BelgrisTV Como vocês viram aí no começo do vídeo, a gente vai fazer uma aposta de 50 reais aqui no Clash Royale, no X1 Eu sempre tô ganhando aqui 12 vitórias no Grands Up, o Matos não tá ganhando E ele se estressou porque eu tô zoando com a cara dele, então ele quis tirar esse X1 aqui valendo 50 conto 100 conto no total aqui, então tá aqui a grana e a gente vai tirar o X1 O bagulho vai ser louco Vou ganhar 50 conto aqui de graça, hein, Matheus? Ganhar do menino aqui rapidão, tio Ganhar do menino, tá bom Nem vai ter muita dificuldade contra você não consegue ganhar nem 12 no Grands Desafios, meu Ganhar 8, 9 aí O cara ganhou uma de 12, ele tá achando que é o vilão da história Uma de 12, aham Uma de 12, aham Vai funcionar, eu vi esse deck aqui no Canal Gringo Canal Gringo, não sei no Canal Gringo O cara falou que é bonzão, o cara falou que é bonzão O cara falou que é bonzão, vamos ver quem vai ganhar então a grana aqui, ó Vai ser muito de boa aqui pra mim Vai lançar a dor Vai lançar a dor Perderada na cara Aí ó, minha maguleta que ainda tá dando dano aí, ó, louco, louco Perderada na cara O cara quer vir com o combo completo já Com o combo completo, tem muito mais pra ser combo completo Ah, é, bacana, bacana Mas é no estilo cachorro, meu Ninguém ganha de nós aqui Você não vai mais participar dos belgas, não Se você continuar com essas suas vitórias aí no Ben Desafio Tem que jogar melhor, tio Eu jogo bem, tio, isso aqui é ruimzão aí, ó Eu sou ruimzão aí, ó, vai irritar, vai irritar aí, ó Tá bom, dois hits, tudo bem, tio Pode dar um hit aí Vou jogar aqui de novo aqui, não vou nem falar É, fornalha, fornalha, fornalha É, para de roubar, meu, quer roubar já? Quero roubar mesmo, ó Tá olhando a minha tela aqui que é a minha tela gigante, essa pequenininha aí, tio Quer roubar de mim? Vamo lá aqui, ó, meu combinho aqui pra segurar o seu bichinho Bichinho Baby, será que virou bichinho agora? Virou bichinho, tio Porque tudo que tá no seu deck aí não vai prestar, não Nada vai segurar o meu combo É louco, Catildo Nada vai segurar meu combo, dá licença Vou soltar aqui o bolo só pra empurrar Vamo lá, vamos soltar o bolo aqui Vamo soltar agora aqui, ó Meu veneninho aqui pra dar uma levada em tudo aqui, ó E nosso combo é dog mau, tio Vai achando, nosso combo é cachorro belga, tio Tá bom, segura o combo agora Vamos segurar assim, ó O nosso combo segura tudo O nosso combo é fraco igual o seu não Aqui ó, tá com assim, o mago elétrico pra segurar tudo E aí eu vou segurar seu gigante Vou segurar tudo Tem um dano bom lá Tá achando que você ganhou Me deu um erro de conexão aqui, ó Vai, perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, 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 perdeu Aqui ó galera, o cara tá me trollando, tio Tá dando um erro de conexão aqui no tablet, tio Perdeu, perdeu, perdeu Eu tava ganhando, tio Tava nada, tio Aqui ó, erro de conexão galera, não tô mentindo não Ah, voltou já, voltou o veneno aí ó Ah, voltou, você trollou eu, tio Voltou já Você armou contra mim, ó Você não vai ganhar o dinheiro não É, tá bom, caiu a tua conexão e não caiu a minha eu armei É, você tá armando contra mim, ó Você não vai ganhar o dinheiro não Ah, tá bom, vamos mais uma lá chorão Você não vai ganhar o dinheiro, tio Vamos mais uma chorão Bom mesmo, ó Você não vai ganhar dinheiro nenhum E tem que ir com o mesmo deck Você fez aí minha conexão cair que eu sei Tá bom, vai, vamos Ô Não gostei disso não, tio Você queria apostar porque você armou contra mim, tio Eu tô no wi-fi, tio Não, eu tô no wi-fi, eu sei Você achou o que? Que a nossa mãe vai armar contra você? Tá armando contra mim, ó Você tá pagando alguém pra desligar a internet, eu sei, ó Tô pagando, é Você tá pagando provedor Você tá dando vintão pro provedor que você vai ganhar mais, eu sei Tô pagando, tá bom Ô, feião isso, hein, ó Desonesto você Não fez nada, pare de chororô aí, ó É, eu perdi só por causa disso, já era pra eu ter ganho o dinheiro, ó Você sabe muito bem disso que eu ia ganhar Fiz nada Por acaso eu ia perder? Eu não ia, eu ia ganhar, tio Ai, que raiva desse cemitério Muito feio o que você tá fazendo, ó Eu não ganho nada, pare de chorar, hein, né Pare de chorar Já era pra eu ter ganho, ó Não era pra eu estar jogando de novo, não Você nem ia ganhar aquela lá porque eu tava vindo com como Ah, eu tava vindo com como, nada A galera viu que ele tava pra eu ganhar Quem sabe jogar direito viu que eu ia ganhar, ó É, viu, tá bom que viu Sou salafrário Sou salafrário safado Pare de chorar aí, né, vai Joga lá Vai chorar mesmo, vai chorão Dá licença, meu Chorão Já era pra eu ter ganho, não era pra eu estar jogando nada de novo aqui, não Hashtag Renan Chorão aí nos comentários A galera viu, a galera viu Eu já dei mal A segunda oportunidade pra ele tá chorando aí Que segunda oportunidade cê me trollou Que trolei, o que? Tá achando o que segunda oportunidade Pô, você ainda ficou olhando pra minha tela direto, ó A câmera tá vendo isso, meu Feião o que cê tá fazendo Ai, não pegou? Feião o que cê tá fazendo, não tô curtinho Não tô curtinho Você precisa bolsar 50% porque cê tá pagando alguma coisa pra alguém aí desligar Tá pagando, pá Se caiu, ó Aí ó, agora cê vai ter a chance de ganhar Só por causa disso Caralho de chuva, hein É, e eu que tô comendo a tela, tá É, cê ficou olhando a minha primeiro, ó Eu vou ter ganho já Cê é uma sacana, meu Tá bom, vai Aí ó, eu já entrei na desvantagem por causa da sua sacanagem aí É, tá bom, agora é culpa da minha sacanagem Por isso que cê quis apostar, nem foi sacanagem Eu tava no wi-fi aqui eu puxando de canação pra galera ver Ah, puxou sim, seu safado É, e como que a tua internet vai cair e a minha não vai cair? Não sei, cê fez alguma coisa, ó É, fiz sim, agora é... Não sei É pacto com satanás agora Na licença, meu Não tô curtindo Não curte então, meu Dá o dislike aí, não tô curtindo, meu Muito, muito feio isso da sua parte Se eu ganhar, cê acabou Tá bom Se você ganhar, acabou Não tem um mimimi não Se eu ganhar, cê acabou É, não tem um mimimi Cê viu que caiu a conexão, não tem um mimimi Pro, 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 pro Pro Que isso? Essa luplastia do vídeo, tio? É Ah, Fiver, agora eu vou perder Só por causa da sua sacanagem É, é culpa da sua sacanagem, sim, vai Ainda te dei uma segunda oportunidade Ah, é, chorão Chorão Era pra eu ter ganho Eu nem fiz nada, meu É culpa... É da internet, do iPad É culpa da internet Era pra eu ter ganho, já Vai dele e drag Safado Aí, ó, vou perder só por causa disso mesmo Porque senão eu teria ganho, já Não teria nada Para de chorar, né Vai perder cinquentão aí, já era Vai perder cinquentão porque cê é um salafrário, tio Salafrário nada, hein Vou levar da torre pra você aprender a deixar de um otário, meu São salafrário, tio Vamo puxar com o tornadinho aqui pro dele pra eu matar Ah, são salafrário, meu Eu não faço mais aposta com você, meu É pra contar Cê fez isso aí só pra saber qual era o meu deck Pra saber o negócio aí Cê não tinha tornado no deck Tinha assim, caralho Eu não mudei nada Sei que cê não mudou Vou nem cortar o vídeo pra cê ver, vai Ai, ó, eu perdi só por causa da sua sacanagem aí que cê fez brinhar a minha internet Tinha aqui essa merda, essa grana aqui pra cê, seu lixo Pai saudário, hein O Renan saiu do quarto porque ele ficou meio puto Mas eu juro que não fiz nada pra cê a internet do iPad É porque ele é meio antigo e a internet dele é meio ruim Eu realmente acho que ia perder a primeira partida Mas como caiu a internet dele Eu vi como funcionava o deck dele Deu pra saber como ia counterar Aí na segunda partida eu já consegui ganhar em bolsa a grana aqui Então é isso aí galera Se você curtiu o vídeo já deixa o like Se inscreve no canal E é nóis